Fala rapaziada, saudações vascaínas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu sou o Juninho e você tá no canal Machão da Gama Pra mais um giro de notícias aí sobre o nosso Vasco da Gama Um bom dia vai rodar a vinheta e quando rodar a vinheta vai voltar pra mim E a gente vai começar a falar sobre o Vasco aqui, beleza? Solta aí Fala rapaziada, tô de volta e antes de começar o vídeo eu conto aí com o seu like e com a sua inscrição Se você caiu aqui de paraquedas e é a sua primeira vez, se inscreva no canal que a gente tá buscando os 70 mil inscritos Falta bem pouquinho, eu acho que hoje bate os 70 mil Se bobear quando você estiver assistindo já até passou dos 70 mil Então se inscreve aí também pra gente buscar os 100 mil A meta agora é 100 mil A gente bota uma meta, não estipula a meta e depois dobra a meta, é isso aí E se você já for inscrito, o seu like é muito importante, né? Ativar o sininho aí, ver se o sininho tá ativado pra você receber todas as notificações Tudo isso é muito importante, beleza? Vamos aqui começar a falar sobre o Vasco da Gama Que hoje tem muita coisa, a gente vai falar sobre o Martim Benítez Sobre a importância de ter o Maracanã lotado na quinta-feira Sobre a nova camisa da capa que já tá em fase de produção E evidentemente sobre as expectativas pra quinta-feira, né? Um jogo importantíssimo aí diante do ABC, válido pela Copa do Brasil Vamos começar falando aqui sobre o Martim Benítez, né? Benítez, novo reforço do Vasco Que assistiu a última partida do Vasco lá em Volta Redonda, né? Ficou lá nos camarotes assistindo a partida E o Vasco tem a expectativa aí de colocar o jogador já à disposição de Abel Braga Pra partida contra o ABC na Copa do Brasil Mas pra isso acontecer, o Vasco tem que correr contra o tempo, né? O mais complicado já foi feito O Vasco já conseguiu o visto de trabalho do jogador E também a imigração do argentino aqui pro Brasil O Vasco já conseguiu isso Só que, para Martim Benítez ficar à disposição de Abel Braga Para o jogo de quinta-feira Ele tem que ser inscrito até quarta Ou seja, até amanhã Martim Benítez tem que aparecer no beat da CBF Senão ele não pode entrar em campo E indo além, pra ele poder jogar no domingo Contra o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca Ele tem que aparecer até quinta-feira No Boletim da Ferra Senão não vai poder jogar nem contra o Volta Redonda Ou seja, o Vasco corre contra o tempo aí Tem que receber ainda um documento lá da AFA, né? Da Federação Argentina Essa informação foi até dada aí pelo canal Atenção Vascaíno Tem que ter esse documento em mãos aí Pra entregar tudo pra CBF Pro jogador aparecer no beat A expectativa é que o jogador fique à disposição Mas é bem possível também que não dê tempo De Martim Benítez ir para o jogo de quinta-feira Até porque, olha só Mesmo se o Vasco conseguir regularizar o jogador a tempo Surgiu aí um probleminha, né? O jogador se apresentou aí com a necessidade de priorizar os treinos físicos Para se recuperar de um desconforto muscular na coxa direita O caso não é considerado grave pelo Departamento Médico do Vasco Porém, adiou aí a presença dele nos treinamentos com bola E com o restante da equipe Ontem, por exemplo, o jogador ficou apenas na academia Fazendo exercícios físicos e também passando por fisioterapia Aí você já pensa, meu Deus, contratamos um jogador bichado E agora o Vasco trouxe o cara lá da Argentina E o cara tá bichado Que azar, que time azarado Meu Deus do céu, tudo acontece com o Vasco Calma, não é bem assim O jogador tá naquela fase de transição Ele não tá mais no Departamento Médico Mas também ainda não tem condições de jogar com bola Benítez sentiu esse incômodo na coxa direita Na última partida dele pelo Independente Lá contra o Fortaleza No dia 13 de Fevereiro em Avejaneda O Independente venceu esse jogo aí pela partida de ida Da Copa Sul-Americana por 1x0 Benítez foi titular nessa partida E acabou sentindo esse probleminha na coxa Não é nada que preocupe aí o Departamento Médico do Vasco Mas é bem possível que possa aí tirar o jogador da partida de quinta-feira Porque não vai dar tempo ali dele treinar Provavelmente com os jogadores, com os companheiros Não tem como botar o cara pra jogar sem treinar Segundo o médico do Vasco aí, Rodrigo Furtado O jogador precisa passar por essa transição aí Um pouquinho mais cuidadosa pra poder evitar o risco de uma lesão mais grave no futuro Ou seja, nada que preocupe o Departamento Médico do Vasco Mas de cara que jogar na quinta-feira Por mais que o jogador tenha se colocado à disposição do Abel Braga Acho difícil o Martim Benítez não deve ir a campo na quinta-feira Mesmo se o Vasco conseguir inscrevê-lo Acho que não vai ter condições físicas de jogar E te falar, é melhor mesmo nem colocar o jogador agora, né? Vai que já estoura aí o Martim Benítez A gente tá numa fase aí, numa maré de azar O Tales machucou numa cachoeira, né? Então, pelo amor de Deus, é melhor não arriscar mesmo Faz aí todo o processo de transição direitinho E lá pra frente coloca o Benítez pra jogar Que só falta essa, né? Para chegar aí pra ser o camisa 10 E se machucar, não conseguir jogar Então vamos com calma aí Sem pressa com o Martim Benítez Mudando o assunto agora aqui Vamos atualizar a situação de Nico Oros, né? Ele é do Racing aí, que estava emprestado pra Universidade do Chile E que chegou a ser especulado no Vasco aí André Mazzucco até confirmou que existiu interesse do Vasco em Nico Oros Só que a negociação, pelo visto, não avançou Segundo informações aí dos detetives vascaínos Que é um perfil do Twitter aí Que também traz informações do Vasco em primeira mão A diretoria do Racing, por enquanto, decidiu ficar com Nico Oros Pelo menos até a janela de junho Para esperar uma boa proposta O Racing quer, ó, dinheiro Quer money, quer cascalho Coisa que o Vasco não tem pra dar, né? O Vasco só conseguiu trazer aí Martin Benítez Porque foi de graça O Racing querendo dinheiro O Vasco não tem dinheiro pra dar Pra trazer Nico Oros Então, esquece O atleta, inclusive, já foi inscrito pelo Racing na Copa Libertadores Aí o Racing mandou uma lista com 30 jogadores E Nico Oros tá nessa lista aí Ou seja, vai seguindo o clube argentino O Vasco não tem dinheiro pra fazer uma proposta Não vem para o Vasco da Gama Esqueçam o Nico Oros O Vasco não tem condições O Vasco hoje tem que se preocupar em pagar salários, né? Funcionários com salários atrasados Jogadores com salários atrasados Então não existe o Vasco fazer esforço financeiro Inclusive, o André Mazzucco já deu algumas entrevistas Dizendo que o poder de investimento do Vasco hoje Pra trazer algum jogador é zero Não vai investir em nenhuma contratação Quando o Vasco for ao mercado Vai ser pra trazer jogadores aí Que estão sem custo Jogadores por empréstimo Jogador que tá sem contrato Se tiver que pagar alguma coisa Não tem condição aí do Vasco trazer Vamos aí pro próximo assunto Camisa da Capa agora Eu sei que tá todo mundo ansioso aí Pelo lançamento dos uniformes da Capa A Capa é uma empresa que já tem tradição Com o Vasco da Gama, né? Foi a fornecedora do clube entre 96 e 2000 Numa época muito vitoriosa do Vasco Então os vascaínos estão aí bastante ansiosos Com o lançamento da Capa Que deve acontecer no final de abril Início de maio Até lá o Vasco veste aí a Diadora O contrato com a Capa começa a valer De verdade a partir de maio, né? O Vasco deve estrear no Campeonato Brasileiro aí no dia 3 Contra o Palmeiras Já vestindo a nova camisa da Capa Camisa essa que já tá aí em fase de definição dos modelos, né? Alguns protótipos foram elaborados E estão sendo analisados aí Sendo avaliados pela empresa italiana Como eu disse aqui num vídeo que eu cheguei a falar sobre isso É normal nessa época aí A empresa criar vários protótipos de camisa, né? Pra mandar pro clube Pro clube escolher um Pra nesse consenso aí entre clube e fornecedora Escolherem o uniforme oficial A fornecedora de material esportivo italiana Fará um enxoval completo Já vai apresentar aí tudo de uma vez só Camisa, agasalhos, uniforme de treino Uniforme de viagem Tudo de uma vez só Será apresentado aí pela capa no início de maio E a empresa também nega qualquer imagem Que esteja circulando aí pela internet Tá tudo guardado a sete chaves Essa camisa da capa aí Que eu sinceramente estou muito ansioso Já tô guardando meu dinheirinho ali Pra poder comprar E qual a sua expectativa com a capa? Quero a sua opinião aqui nos comentários Deixa aí nos comentários Contrato de dois anos, né? Do Vasco pra capa Os valores não foram divulgados Mas o tempo de contrato é de dois anos O que a gente sabe é que o contrato vai ser melhor Do que o que era com a Diadora, né? Ser pior também é impossível Porque o contrato com a Diadora era uma aberração O que a gente sabe é que a capa faz uniformes muito bonitos, né? Os times hoje, tanto do Brasil Quanto lá do futebol europeu Ou aqui no futebol sul-americano, né? O Racing, por exemplo, veste capa Todos os uniformes são muito bonitos E a tendência é que no Vasco também a capa Faça aí uniformes maravilhosos Como sempre fez E agora pra encerrar o vídeo Vamos falar sobre quinta-feira, né? Quinta, o Vasco tem esse duelo importantíssimo Contra o ABC no Maracanã E falta você lá, meu amigo Falta você lá pra apoiar o Vasco da Gama Se você morar aqui na cidade do Rio de Janeiro Você tem esse compromisso com o Vasco Eu sei que tá complicado Tá chovendo pra cacete aqui Infelizmente aí a cidade vive um caos, né? Principalmente na Zona Oeste e na Baixada Fluminense Inclusive mandar aqui a minha solidariedade Pra todo mundo que mora na Baixada Que mora aí em Realengo Aquara, Praça Seca Enfim, esses bairros que foram bastante afetados Com as chuvas que caíram no domingo Na segunda, no sábado também, né? Infelizmente aí muitas pessoas desabrigadas Mas quinta-feira tem o jogo do Vasco É importante demais o Vasco jogar com o Maracanã lotado Eu não queria que o jogo fosse no Maracanã, né? Pra mim o jogo teria que ser em São Januário Mas já que levaram o jogo pro Maracanã A gente vai ter que lotar Mesmo com o time ruim Com o treinador completamente perdido Com essa diretoria que ninguém suporta Enfim, a gente sabe que tá tudo errado A gente sabe que tá todo mundo por aqui Com o presidente Com o Alexandre Campello Com o Abel Braga Com o time Ninguém aguenta mais essa zona Que é o Vasco da Gama Mas a gente não pode abandonar o Vasco, né? A gente não pode deixar o Vasco sozinho Porque se a gente deixar o Vasco sozinho Aí que a coisa desanda de vez, né, meu amigo? Porque a única coisa que sustenta esse clube ainda É a torcida Sou eu, você e os vascaínos aí Espalhados por todo o Brasil Só a gente pode salvar esse clube aí Da falência completa É a gente que segura esse clube Então na quinta-feira É hora da gente tá lá mais uma vez E da gente classificar o Vasco Ó, na garganta Apoiando Pressionando o adversário E depois do jogo Já com a classificação garantida Aí sim manifestar a nossa revolta aí Contra os verdadeiros culpados Dessa situação Mas o lugar de manifestar a insatisfação É lá na arquibancada lá Depois da classificação Com a classificação garantida Aí sim vamos cobrar Quem tiver que ser cobrado Então é isso Já foram vendidos aí 25 mil ingressos E o Vasco lançou aí uma campanha Esperando 60 mil vascaínos no Maracanã Eu até acho difícil Foram vendidos até agora 25 mil Teve esse problema da chuva aqui no Rio de Janeiro O torcedor tá desanimado com o clube, né Mas eu acho ali que pelo menos uns 40, 50 mil Teremos no Maracanã na quinta-feira Eu serei um deles Se você for também Espero você lá, né Se me ver lá pode ir dar um salve Então é isso, se você ainda não comprou seu ingresso Não perca tempo Compre seu ingresso E vamos apoiar o nosso Vasco da Gama Que é a coisa mais importante desse mundo aqui É essa instituição Tamo junto rapaziada Vou ficando por aqui Eu volto aí a qualquer momento Ou hoje ou amanhã Pra continuar falando aqui Sobre o nosso clube de regatas Vasco da Gama Se você não assistiu até aqui Deixa seu like E se você ainda não for inscrito no canal Confere aí E se inscreva nesse botãozinho vermelho Aí embaixo Tamo junto Saudações às caínas 60 mil no Maracanã quinta-feira É isso, valeu